A Palavra de Deus Se a incredulidade entrou na tua vida É porque você está escutando outras vozes Está distraída Está distraída Tem muitas vozes Que vêm a gerar dúvidas Que vêm a trazer sentimentos negativos Enchem a tua mente De outras coisas Que vêm a entreter tua vida Mas na tua agenda Nem o teu trabalho Nem os teus estudos Nada do que hagas Pode ter prioridade Sobre a Palavra de Deus O encontro com a Palavra Tem que ser diário Cotiliano E a Palavra de Deus Vai ter tua inspiração Para o teu trabalho Na tua vida familiar A Palavra de Deus É o teu guia A Palavra de Deus É uma sentença Pega aquela latinha lá Aquela latinha E a Palavra de Deus guia a tua vida E a Palavra de Deus guia a tua vida O Espírito Santo O Espírito respaldará a cada cintura Vai respaldar a cada cintura